Em uma ação da Seduc e do programa Ser Família, idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes, o governo de Mato Grosso entregou 341 mil kits de higiene escolar para estudantes da rede pública. O secretário tem feito um excelente trabalho com a equipe dele, o governo do estado tem apoiado todas as ações, então é gratificante. A gente se sente muito orgulhoso e dá uma alegria de ver, só de olhar para o rostinho delas, a felicidade deles aqui, acho que já de tudo. Com um investimento de mais de 20 milhões de reais, a ação faz parte das políticas educacionais do plano Educação 10 Anos, que já gerou resultados e colocou o Mato Grosso entre os 10 estados com os melhores índices de educação do país. Temos grandes desafios ainda, muitas políticas para serem implementadas, avaliar, melhorar cada vez mais esses resultados de aprendizagem, mas graças a Deus, com muito trabalho de todos os profissionais da educação e também do governador Mauro Mendes, que priorizou a educação investindo muito forte na infraestrutura, na tecnologia e principalmente na aprendizagem. O kit é composto por escova dental, creme e dental gel, enxaguante bucal, spray líquido e também absorventes, itens que vão ajudar na saúde bucal dos estudantes. Muitos não têm condições para ter esse kit, esses itens, vai ser muito importante, vai ajudar tanto os meninos quanto as meninas. O olhar do governo de Mato Grosso garante aos estudantes um sorriso mais bonito e saudável. Mato Grosso garante aos estudantes